E o My House, muito orgulhosamente, apresenta o Daniel, nosso parceiro no programa e hoje o nosso evento. Muito, Daniel, obrigada pelo convite, adoro fazer a cobertura dos seus eventos. Além de ser muito instrutivo para o profissional, eu vejo o seu capricho enquanto empresário nesse momento de crise, trazendo aí para o público, para os seus clientes. Muito obrigado, muito obrigado. E esse evento aqui é para a gente poder fazer, não vou falar que capacitar, porque todos os profissionais aqui são super capacitados, mas mostrar novidades, trazer tendências, deixar o marceneiro um pouco mais informado e fazer com que eles vejam as novidades que a gente está pondo aqui. Eu acho que é importante o contato do profissional com a empresa onde eles compram, para eles poderem ter noção das novidades, verem realmente os lançamentos, pegarem ideias, trocarem informações, porque a gente pegando informação de um com o outro, a gente consegue passar, às vezes, a experiência de um ou outro profissional para ele, para poder resolver algum problema que acabe aparecendo. Isso aí. O evento hoje trata-se do quê? Vai ter o quê além das palestras? Enfim, o que você elaborou para hoje, para essa noite legal? A gente está com três parceiros aqui, a Farben, a Alternativa e a Bernec, que vão mostrar um pouco das suas empresas aqui para os marceneiros, para a gente poder realmente trocar uma ideia e mostrar um pouco mais uma tendência e trazer o marceneiro para cá. A ideia sempre é poder estar junto. Então, esse ano foi um ano muito difícil, que a gente acabou fazendo outros projetos, como o portfólio nosso, que a gente fez, que a gente lançou em agosto. Parabéns, está de muito bom gosto. Obrigado. Então, acabou não dando tempo de fazer outros eventos, como a gente já fez o ano passado ou o ano anterior. Então, esse é o primeiro evento que a gente está trazendo para o profissional da marcenaria. Quero que você fale um pouco também da Madeira Mar. O que ela tem para o nosso cliente, de diferenciação de preço, qualidade? O que você tem de bom até o final do ano, para esse último semestre? A gente tem tentado praticar sempre os preços mais justos possíveis. Estamos começando algumas campanhas com o marceneiro para trazer o consumidor, o cliente deles, para vir às vezes comprar no cartão, para facilitar até a própria vida do marceneiro. Temos facilidade, temos uma gama de produtos completamente diferentes de mercado. Vi, você está com uma exclusividade. Temos linhas agora de inox, aqui para o litoral é bárbara. Temos com linhas de material de metais para cozinhas, da Hans Grohe. Temos com toda uma linha, 110 cores de MDF, quase 200 cores de fórmica, em texturas diferentes. Tem muita coisa para poder mostrar, muita coisa para confundir a cabeça do cliente, do marceneiro. Do profissional também arquiteto? Do profissional também, então tem bastante coisa. Será que até o final do ano a gente tem mais um evento bacana? A gente pode tentar. Você não para, né? Essa cabeça não para. A gente só tem mais dois meses de trabalho. Bora lá. Se tudo der certo, dia 15, a gente entra em férias coletivas, dia 15 de dezembro. Então, quem estiver planejando alguma coisa, por favor, antecipe suas compras, que no dia 16 de dezembro a gente fecha e só abre o dia 3 de janeiro. É isso aí. Então não perca mais tempo. Quer fazer seu projeto? Liga para o teu profissional, indica a Madeira Mar, faz ele vir aqui, né? Interessante, né, Daniel? Vira até a loja. Venha junto com o profissional. Venha olhar o que você está comprando. É isso aí. Vem ver a qualidade do material. É isso aí. Agora vamos curtir um pouquinho o coquetel? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto